Música Bem meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com mais um quadro musical. De volta para resgatar os 11 momentos da música nacional e internacional. A você meu amigo, a você minha amiga que se inscreve nesse canal, o meu muito obrigado. Você que dedica um pouquinho da sua atenção a esse canal, mais uma vez eu fico muito grato, eu fico muito feliz. Então vamos nos reunir, vamos ficar no nosso computador, vamos ficar aqui sentados, vamos ficar aqui em pé, não importa. Vocês que estão aí na sua casa, vocês que estão aí em casa, que estão sentados na frente do seu computador, vai acompanhar essa próxima exibição musical. E eu aqui em pé vou ficar também observando no vídeo qual foi a homenagem que a nossa produção preparou para nós escutarmos. Vamos ver do que se trata. Música Música La vida é souvent complicada, se você se sentez deprimado, tem que chassem as idées novas. Não hesiteis para nos ver, vamos mudar as idées. Dança com os antigos, venha cantar, se divertir. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho